E aí, me dei conta que fazia muito tempo que eu não falava sobre o Batalha de Remakes. Então, ontem, finalmente eu consegui assistir a Casa de Cera de 1952, que originou o de agora, né? Que é de 2005, por aí, né? Nessa época, assim. Então, eu notei vários pontos diferentes. Esse de 52 é muito bom. A cera é muito realista, parece realmente que são pessoas e tem umas que se mexem. Então, é bem diferente, assim, do de 2000. E eu achei muito bom, assim, a história é muito boa, também me surpreendeu, no fim das contas, eu achei que não ia, mas me surpreendeu bastante. E também o antigo, vou começar pelo antigo, falando dos pontos, assim. Pontos positivos. Eu achei o filme muito bom, no enredo, e também mostrando os efeitos, assim, tipo, da cera, o Vincent, como é que é o Vincent, que eu fiquei pensando, ah, quem será o Vincent? Sem dar spoiler, né? E tal, e daí aparece, tu fica, ah, sim. Então, eu achei muito bom, e a história é bem diferente, assim, do novo. Eles mudaram bastante coisas, assim. E tem umas coisas ruins, porque fica um enredo meio... Um enredo não, mas ficou, assim, meio perdido. O começo do filme ficou um pouco desconexo do meio, assim, sabe? A pessoa meio que tem que adivinhar o que aconteceu. Mas também, se tu viu o de 2000, tu vai entender, sabe? Então, daí, eu olhando, me comparei, assim, fiquei comparando o tempo todo com o atual. E o atual, eu gosto bastante, apesar de ser um baita clichê, que tem até Paris Hilton, né? Super clichê. Mas é bem engraçado, né? E o antigo não é engraçado. O antigo é, tipo, terror suspense. E o de 2000 é mais, é, tipo, uma comédia triste. Mas, enfim, o... Claro, o de agora, ele tem mais tecnologia, mas também eu não acho que perca muito pro antigo, não. Fica mais ou menos equiparado, assim, sabe? Então, assim, o de agora, ele tem mais o elenco pra chamar a atenção. O antigo, não. Mas o elenco, assim, e o enredo tem toda uma história e tem mortes ridículas. O antigo não tem essas mortes tão idiotas. É, tipo, mais real mesmo pra te assustar. E o de agora, não. Mas é interessante também, porque o de agora, assim, tem... Ah, não, não posso dar spoiler. Então, melhor eu não falar disso. Deixa que vocês assistam. Mas... Então, é isso. Não tem, assim, muito como comparar. Mas o antigo, em termos de terror, de suspense, é melhor. E o de agora, pelo elenco, assim, ele se torna um pouco mais engraçado, mas também não é de se jogar fora, né? Então, é isso. Batalha de remakes. Esse, o antigo, acho que ganha.